Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 3 de julho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Plenário aprova destinação dos rótulos do petróleo para educação e saúde. Projeto quer que parte do bolo para a educação, financie e passe livre estudantil. Proposta aprovada também no Senado exige ficha limpa para todos os funcionários públicos. E decisão do Congresso sobre o plebiscito da reforma política fica para a semana que vem. Os royalties do pré-sal destinados à educação podem ser usados para financiar o passe livre estudantil. A proposta está na pauta de hoje do Plenário do Senado. O projeto assegura gratuidade no sistema de transporte público para estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior. Passe livre no transporte público para estudantes com matrícula e frequência comprovadas. Quero comunicar a casa e ao país com muita satisfação. Estou apresentando agora o projeto criando o passe livre para os estudantes. com os recursos dos royalties indo para a educação. Nada mais natural que esses recursos banquem o passe livre aos estudantes brasileiros, regulamente matriculados e com frequência comprovadas nas escolas. O projeto do senador Renan Calheiros tramita em regime de urgência e faz parte das medidas anunciadas como resposta às ruas. É uma condição fundamental para que a gente tenha condições de estudar com qualidade e com eficiência e sem pôr em risco a nossa frequência escolar, que a gente tenha condições de garantir de forma gratuita a ida e a volta à escola todos os dias. Já o movimento passe livre quer tarifa zero para toda a população. Acho que a gente está no momento de radicalizar as propostas, entendeu? Então, se a gente está com o povo na rua pedindo direito ao transporte, é hora de um projeto o mais irrestrito e universal possível ser aplicado. E não você ir pelo básico básico para tentar acalmar quem está na rua. Pelo contrário, a gente tem condição política favorável para apresentar um projeto mais avançado. O passe livre já funciona no Distrito Federal e atende a 180 mil estudantes da educação básica à universidade. O governo repassa às empresas concessionárias do serviço cerca de 100 milhões de reais por ano para custear o transporte gratuito de estudantes e pessoas com deficiência. Toda gratuidade, ela deverá ser balizada, verificando até que ponto essa gratuidade, esse ônus, irá contribuir ou não para o desenvolvimento ou venha a se tornar também essencial para o desenvolvimento. De forma que não venha a onerar um setor retirando recursos de outros. Além do DF, quatro capitais brasileiras têm passe livre estudantil. Mas no Rio de Janeiro e em João Pessoa, é só para quem estuda em escola pública. Em 20 capitais, os estudantes pagam meia passagem. Em Rio Branco, no Acre, o desconto é de 20%. Só a capital mineira, Belo Horizonte, não possui redução na passagem para estudantes. De acordo com o senador Wellington Dias, o impacto orçamentário seria muito alto para conceder tarifa zero aos 68 milhões de estudantes de todo o país. Se eu tenho uma passagem média, R$ 2,50, se eu tenho duas passagens por dia, são cerca de R$ 5,00 por dia. Quantos alunos, quantos estudantes nós vamos atender? Então, fazendo uma conta dessa para a totalidade dos alunos, dá um volume muito elevado. Algo na casa de R$ 74 bilhões por ano. Na proposta em análise no Senado, a fonte de recursos para o passe livre estudantil são os royalties do petróleo destinados à educação. Ao redor da educação, precisa de muita coisa, inclusive o transporte. Por isso, o passe livre é tão importante. Mas pode se tirar de outros lugares, não de algo que vai para a educação. O MEC se dispõe a sentar também na mesa para a negociação, para buscarmos o entendimento. Os estudantes propõem outras fontes de financiamento. Para a gente, a principal fonte de recurso e de financiamento do passe livre estudantil precisa estar, acima de tudo, nos próprios empresários de transporte. Qual que é a ideia? O camarada que tem o carro importado, paga para quem usa ônibus se locomover. Sem considerar a renda das pessoas, na concessão de qualquer benefício que seja, você pode estar assumindo uma medida altamente regressiva, onde os pobres podem estar financiando os ricos. A forma de você controlar isso é realmente estabelecer critérios, de forma que esses benefícios venham a atingir principalmente a população mais carente de mais baixa renda. A repórter Glaucia Nilar acompanhou a votação do plenário ontem, que aprovou um projeto do Poder Executivo que também é uma cobrança do povo nas ruas. O uso do dinheiro dos rótulos do petróleo na educação. Outras matérias aprovadas foram a da exigência de ficha limpa para todos os funcionários públicos e um texto de interesse dos advogados. O plenário incluiu micro e pequenas empresas de advocacia no Simples Nacional, regime que unifica o recolhimento de tributos. Nós temos a possibilidade de trazer mais algo em torno de 500 mil pessoas para o Simples Nacional. Os advogados acompanharam a votação. Na prática vai resultar de uma desoneração tributária que vai de 9% a 11%. E esses colegas passam a ter condições de registrarem os seus escritórios formalmente e passam a contribuir também para toda a nação. Um acordo entre os senadores permitiu um calendário especial para votar uma proposta de emenda à Constituição. A PEC impede os fichas sujas de assumir cargos efetivos, comissionados ou funções de confiança no serviço público. O Brasil dá mais um passo, avança mais um pouco nessa questão de moralidade pública e cuidado com o que não pertence a uma pessoa, mas a todos os brasileiros, que é o dinheiro do contribuinte. O terceiro item da pauta trouxe ao Congresso militantes do Movimento Estudantil e dois ministros de Estado. Idelis Salvat e Aloysio Mercadante se reuniram com o presidente Renan Calheiros para sugerir mudanças no projeto que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. A norma valeria para municípios, estados e União. O governo defende o uso dos royalties apenas no ensino. No caso do pré-sal, o executivo quer, na educação, 50% dos royalties da União e 50% dos rendimentos do fundo social. Tem um conceito estratégico de longo prazo. Um são os royalties, que nós devemos investir sim agora. E se fosse o governo federal exclusivamente para a educação ou prioritariamente para a educação e o fundo social que deve ser mantido como uma poupança de longo prazo para as futuras gerações. O prazo é outro ponto de divergência. O projeto original considerava os recursos do petróleo nos contratos assinados a partir de 3 de dezembro do ano passado. A Câmara aumentou o dinheiro que será distribuído ao incluir os campos aptos a produzir petróleo a partir daquela data. Nós fizemos uma ponderação muito firme no sentido de que o Senado avaliasse se vale a pena, entende, pelo fato de querer entrar num campo que o judiciário poderá ser acionado e do nosso ponto de vista será acionado, nós colocarmos em risco a destinação que todos nós queremos dos royalties para a educação. Os pedidos do Executivo viraram emenda dos governistas no plenário. 50% do royalties da participação especial da área do pré-sal que já está em produção e aquelas que estão em contrato, mas ainda não estão em comercialização, passarão direto para a educação. Neste instante nós estamos colocando algo para já, agora, no ano que vem, algo da ordem de 4 bilhões de reais adicionais. Apesar das diversas dúvidas dos senadores, o substitutivo do relator, senador Eduardo Braga, foi aprovado no plenário do Senado. O texto prevê o seguinte, 75% dos royalties dos campos fora do pré-sal vão para a educação e 25% para a saúde. 50% dos ganhos da União no pré-sal vão para a educação e 50% dos rendimentos do Fundo Social do pré-sal vão para a educação e saúde. No caso de estados e municípios, só os royalties dos contratos assinados depois de 3 de dezembro do ano passado vão ser destinados à educação e à saúde. Todas as propostas aprovadas no plenário do Senado nesta terça-feira agora vão passar pela Câmara dos Deputados. O presidente do Senado anunciou que as sessões plenárias das segundas e sextas-feiras também serão deliberativas, quer dizer, para a votação de matérias. Normalmente, sessões desses dias são destinadas a discursos. A ordem do dia será iniciada às 5 da tarde, às segundas, e às 10 da manhã, às sextas. Isso deve ocorrer até 17 de julho, último dia antes do recesso parlamentar. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A audiência pública na Comissão de Infraestrutura debate ferrovias. O painel faz parte do ciclo Financiamento e Gestão de Transportes. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, um dos itens na pauta é o projeto que torna obrigatório o reaproveitamento de veículos. Leves ou pesados, de cargas ou de passageiros, os veículos deverão ser reaproveitados pelo próprio fabricante ou em outros ciclos produtivos. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça vota nesta manhã o projeto que estabelece mecanismos de participação popular na elaboração de leis pelo Senado. Os cidadãos vão poder se manifestar a favor ou contra todas as proposições que estiverem tramitando na Casa. A participação vai ser feita por meio do site do Senado e cada cidadão terá um cadastro único. Também estão na pauta da CCJ o projeto que cria normas para a impugnação de pesquisas pré-eleitorais e o projeto que estabelece condições para a atuação do Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. O ECAD tem o monopólio da arrecadação de direitos e foi investigado por uma CPI do Senado. André? Obrigado, Ronaldo. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais está o projeto que prevê a concessão do seguro-desemprego para empregados ou profissionais autônomos impedidos de trabalhar por causa de calamidade natural. Audiência pública na Comissão de Educação. Senadores e convidados discutem um plano orientador institucional e político-pedagógico da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFESBA. O Congresso Nacional se reúne ao meio-dia para analisar cerca de 3 mil vetos presidenciais que aguardam avaliação dos parlamentares. Inicialmente, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, deve declarar a prejudicialidade e arquivar vários deles. Além daqueles que já constam na pauta, outros vetos ainda aguardam para ser lidos na sessão. Entre eles está o que trata da contribuição sindical prevista na Lei de Regulamentação da Profissão de Comerciário. Com ele, caiu a obrigatoriedade da contribuição mensal por parte dos empregados para as organizações sindicais. O presidente do Congresso Nacional recebeu ontem a sugestão da presidente da República para o plebiscito sobre a reforma política. O vice-presidente da República e o ministro da Justiça foram os emissários da presidente Dilma Rousseff. Ela sugeriu ao Congresso cinco temas para o plebiscito da reforma política. A população seria consultada sobre a forma de financiamento das campanhas eleitorais, a definição do sistema eleitoral, a existência ou não da suplência de senadores, a possibilidade de coligações partidárias e o fim do voto secreto no Parlamento. O que o Executivo está fazendo é uma mera sugestão. Quem vai conduzir esse processo do seu início até o final é o Congresso Nacional. Portanto, quando vai ser o plebiscito, se há plebiscito, quais os temas do plebiscito, o Congresso é o senhor absoluto desse processo. O plebiscito, ele dá diretrizes, ele dá alicerces. O detalhamento daquilo que for decidido pelo povo é feito pelo Congresso Nacional. E eu acredito que o povo, ao ser consultado, tem totais condições de dizer o sistema que ele quer para eleger as pessoas que os representam. Segundo o presidente Renan Calheiros, os parlamentares devem incluir outros temas no plebiscito. Ele pretende conversar com representantes de todos os partidos para acelerar a tramitação do projeto que estabelece a consulta popular. Nós temos que compatibilizar o calendário de modo a que nós tenhamos essas regras valendo já na próxima eleição. É preciso que alguém na Câmara dos Deputados apresente um projeto de decreto legislativo que tramitará na Câmara, depois virá para o Senado. Se a proposta da Câmara for modificada no Senado, ele voltará para tramitar terminativamente na Câmara. Depois promulga-se e o Tribunal Superior Eleitoral estabelece as regras do plebiscito. A mensagem presidencial repercutiu no Senado e na Câmara, mas a decisão sobre o plebiscito ficou para a semana que vem. Os líderes da Câmara decidiram que só na terça-feira vão anunciar se iniciam o processo para a convocação do plebiscito. Ainda não há consenso entre os parlamentares. Sem acordos sobre a reforma política, definir as perguntas do plebiscito fica mais difícil. Outro desafio. Para a reforma valer em 2014, os parlamentares têm que transformar o resultado do plebiscito em leis até outubro, um ano antes das eleições. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral informou que após o Congresso aprovar o pedido de plebiscito, serão necessários pelo menos 70 dias para organizar a consulta à população. O presidente da Câmara admite que o plebiscito pode não ser aprovado. Não sendo possível por qualquer razão, essa Casa sabe que não vai fugir dessa responsabilidade que terá o caminho alternativo de um grupo de trabalho para apresentar em até 90 dias um projeto de reforma política. Agora é votar ou votar um projeto de reforma política. No Senado, o líder do PT reconhece que os prazos para o plebiscito estão apertados. O importante é que a presidenta Dilma encaminhou, como ela se comprometeu, a proposta para o Congresso. Agora, realmente, nós estamos aí nas mãos desse calendário, do Judiciário e do próprio Legislativo. Haverá um esforço muito grande para trabalhar essa proposta aqui e eu, pessoalmente, quero defendê-la. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça sugere realizar o plebiscito junto com as eleições de 2014. Quem tem que organizar e administrar legalmente o plebiscito é o Tribunal Superior Eleitoral, que, consultado, precisa de, no mínimo, 70 dias. Então, se você, para esta eleição, você tem que obedecer o princípio da anualidade, é frustrante pela ideia tardia que foi feita. A oposição prefere aprovar propostas sobre reforma política que já tramitam no Congresso para, depois, validar o resultado junto à população por meio de um referendo. A presidente tem uma maioria espantosa no Parlamento. Bastasse dizer, e ela não disse ainda, o que acha sobre cada um desses temas, tentar direcionar ou negociar com a sua base a aprovação desses temas pelo Congresso e, depois, submetê-los a um referendo. Por 18 votos a um, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação do Regime Especial de Incentivos para o Transporte Público de Passageiros. A proposta deve reduzir o preço das passagens e melhorar a qualidade do serviço. Foram quase três horas de debate. Pela proposta, a União abre mão do PIS, PASEP e da COFINS, do óleo diesel, da energia elétrica e de bens de capital do setor, como veículos e pneus. Por sua vez, estados reduzem o ICMS e municípios o ISS. As medidas podem garantir passagens até 15% mais baratas. Na medida em que nós barateamos o transporte coletivo, mais pessoas irão utilizar o transporte coletivo. Prefeitos de diferentes cidades do país, favoráveis ao novo regime de desoneração, acompanharam a discussão de perto. A redução das tarifas foi feita por todos os prefeitos sem fonte de financiamento. Então isso aí dá um fôlego para que os prefeitos possam fechar suas contas, este nos próximos anos, com mais desonerações. Os senadores acataram 16 emendas. Entre elas, a que prevê apoio financeiro do BNDES na compra de frotas novas por parte dos municípios. Outra inclui o balanço patrimonial entre os documentos a serem apresentados pelas empresas prestadoras do serviço. A verificação das planilhas é essencial. Só se pede subsídio. Ninguém questiona o preço elevado das planilhas, o absurdo das contas. Os senadores acolheram também emenda que dá um prazo para os municípios se adaptarem às contrapartidas exigidas pelo regime. É o caso de licitação para a prestação do serviço, medida hoje adotada por apenas 5% desses entes. O texto permite adesão imediata desde que faça a licitação em até dois anos. Então está se dando um prazo, porque senão poucos municípios poderiam aderir no país. Outra mudança garante a estados e municípios mais liberdade na redução dos impostos cobrados do setor. Nós passamos para os estados e municípios a autonomia para decidir a redução. A maior parte dos prefeitos estão reduzindo a zero o ISS, mas eles podem, se for o caso, a decisão deles, reduzir a 1%. A emenda mais aplaudida foi a do senador Aluísio Nunes. Ele propôs que as desonerações e os investimentos em transporte público sejam abatidos da dívida de estados e municípios com a União, até o limite de 30% da prestação paga mensalmente. É um estímulo dado aos estados e municípios para que eles reduzam as tarifas e façam investimentos em transporte coletivo. Eu fico muito feliz porque eu acho que... O que é que estava sendo feito anteriormente? Apenas desonerações. Aí você desonerava, aquilo acabava não incidindo no preço da passagem. Agora não. A desoneração o cara vai ter que mostrar num laudo técnico, abrindo a planilha, que está baixando também. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto Volta à Câmara para a nova análise dos deputados. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.